Oi gente, eu tenho que rir. Tava rindo ali na minha filha, minha filha lá no quarto. Eu tô aqui só pra falar pra vocês que, gente, é incrível. Eu acabei de falar com vocês assim, vivo, eu vou pagar vocês, vivo. Então eu tô indo lá pagar vivo, não porque eu queira. Não é hora, não é momento, eu ia deixar lá pra depois do dia 8, dia 10. Mas o meu filho, lindo, belo e maravilhoso, Cauã, desinstalou o WhatsApp pra colocar o Minecraft e agora como é que eu fico sem o WhatsApp com o meu telefone bloqueado pra fazer e receber chamadas e SMS. Todo mundo já passou por isso, né não, gente? Então eu tô aqui só pra comunicar, tá? O número que vocês vão ter que entrar em contato, eu vou colocar na descrição, porque eu tenho muitas vendas pra hoje, tá meninas? Então não se desesperem, é só entrar em contato no telefone da Estela. Né, Estela? É. A Estela agora vai ser a atendente do telefone, que é 22. Todo mundo pode atormentar a Estela no WhatsApp, hein, gente? 22, que é o prefixo daqui, né? O DDD daqui, da região dos largos. É, porque ela é chata pra caramba, ela tá intrometendo no meu vídeo. 22 é o DDD da região dos largos. Ah, a terceira vai acabar o 29. É 22, tá, gente? Ai! 22 é o dia do meu aniversário, gente, cadê meu presente? 22 também é o número de maluco, né, que falam, né? Tá bom, então é DDD 22. E o número é 9. Anota aí no papelzinho, gente. 9. 9, 9, 7, 9. Ouviu ela falando? 9, 9, 7, 9. Fala, Estela. 3, 8, 8, 3, 8. 3, 8, 8, 3, 8. Vou repetir, então. 22, 9, 9, 7, 9. 3, 8, 8, 3, 8. E eu quero aproveitar pra falar que a promoção, compre 100, ganhe 100, tá bombando. E eu, como a mulher das pedras, né? Fala nisso, da mulher das pedras. Teve uma pessoa que comentou aí nos comentários. Históricos. Gente, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Eu não só falo bobagem, não, gente. Mas tem momentos na vida que a gente tem que ser descontraída, cara. Tem que ter descontração, tem que ser feliz. Tem que se divertir com aquilo que às vezes parece coisa boba. Você, quando era criança, se divertia com o quê? Com uma boneca, com um carrinho, não é? Com um laguinho, cavava um buraco, botava água dentro, não é? Então, olha só o que aconteceu. Ela colocou esse comentário aí, no comentário do vídeo que eu fiz anterior, que eu tava contando pra vocês. Das coisas que a gente faz com o telefone na mão. Gente, eu sou viciada em WhatsApp. Eu vou entrar em crise, eu vou ficar doida. E aí, você com o telefone na mão, você acaba falando com o telefone. E ninguém mais liga, porque todo mundo fala sozinho. Já reparou que você passa na rua, a pessoa tá falando, quando tu vê, ela tá com o negocinho assim do lado. Principalmente quando é aqueles fones que tem Bluetooth. Então, bobeira. Bobeira, quem não sabe aproveitar, o que é bom, gente, que é se divertir. Ontem mesmo no ônibus, vou contar pra vocês o que aconteceu ontem no ônibus. Eu vim a viagem inteira pra casa, fingindo que eu tava dormindo, cochilando, sabe? Cochilando naquele momento bom, eu tava muito feliz, tá? E aí, tinha duas mocinhas muito lindas conversando, falando sobre a prova da faculdade, sobre as contas. E elas estavam ali, as duas em pé e uma sentada. Gente, o ônibus tava cheio, o ônibus vazio, a conversa dela tava maravilhosa. Eu até parei, abri os olhos pra ouvir a conversa das meninas, adolescentes na faixa de 18, 20 anos, falando de matemática. Elas podiam estar falando de putaria, elas podiam estar falando de festa, elas podiam estar falando de maconha, elas estavam falando de matemática. E de repente passou uma mulher, uma senhora, super sem ética, super sem educação, com uma bolsa do tamanho de um bonde, e deu uma bolsada na garota, falando, sai da minha frente. Aquilo ali me doeu, sabe por quê? Porque aquela garota podia ser minha filha. E eu podia estar sentada onde eu tava sentada, e ver a mulher agredindo a minha filha com uma bolsa, só porque ela queria passar, sabe como, gente? De frente. Ela queria o quê? Que todo mundo saísse do ônibus pra ela poder passar sozinha pelo ônibus. Gente, um absurdo. E sabe depois o que eu pensei? Que as meninas, por mais que elas pararam de falar sobre o assunto, elas olharam assim, olharam lá pra fora e tal, as meninas ficaram traumatizadas com tamanha falta de educação. Às vezes o que falta na pessoa, gente, é simplesmente senso de humor. Falta senso de humor. E se você não tem bom humor, você não vai passar pelo que eu tô passando aqui agora com bom humor. Que eu fiquei aqui tentando instalar meu WhatsApp, liguei pra Vivo, comuniquei pagamento. Agora eu vou ter que ir lá, vou ter que ir lá, peguei aqui o meu código de barra, duas contas pra pagar. 140 reais. Vou lá pagar a conta. E tem que dar graças a Deus que eu tenho dinheiro. Aí você fala, pô, Adriana, por que eu não pagou antes? Porque eu não quis pagar. Eu não quis pagar. Eu nem uso o telefone. Foi deixando pra frente. Vou até tirar esse plano. Não me serve de nada. Eu tenho Wi-Fi em casa, tenho Wi-Fi na faculdade. E acabo pagando 70 reais por mês de uma coisa que eu nem uso. Né? Então, gente, não é um desabafo. É uma comunicação de que hoje, amanhã ou talvez sábado, vocês vão ter que entrar em contato comigo pelo esse WhatsApp que eu vou deixar na descrição. Então, por favor, tenha um senso de humor. Se coloque no lugar do outro. Pra ser vendedora, pra ser ser humano, além da ética, tem que ter sim empatia. Se colocar no lugar da outra pessoa. Então, olha, aqui é a Adriana Matias do canal Adriana Matias. Eu vi que de ontem pra hoje ninguém, ninguém se inscreveu no meu canal. Então, eu quero que você que está aí agora assistindo esse vídeo, tá bom? Que está pensando numa situação parecida com essa que eu passei. Se inscreva no canal. Solta aí esse dedo. E vocês viram meu bordão? Estela, eu fiz um bordão, filha. Gente, foi assim, muito engraçado. Eu estava cantando, cantando e falei assim, Pô, que legal fazer um bordão. Então, vocês sabem que a promoção, o corpo de sangue, isso aí está bombando. Você paga 100 reais, frete grátis e leva 200, 200 saques de pedaria pra casa. Onde você pode faturar semanalmente 500 reais, tá? Então, o meu bordão é o seguinte. Din, 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 pode comprar de mim. Din, 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 pode comprar de mim. Gente, eu ainda vou continuar essa música. Vou pedir pra ela me dar uma dica aí, tá? Mas então, espero vocês lá no Zap. Me desculpa as negras aí. Ó, sem o meu WhatsApp, eu não tenho endereço de ninguém mais. Eu vou ficar aí 2, 3 dias. Então, quem comprou ontem, que eu tenho que entregar hoje, vai ter que passar de novo os endereços, tá bom? Vai ser aquela dificuldade que a gente sabe que a gente passa. E quando passa, passou. Filosofia pura, né não, gente? Beijos. 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 Obrigado.